Tudo começou aqui na Bahia, para a nossa geração, com um ritmo que chama Samba Reggae. E é o Samba Reggae agora que eu vou apresentar uma homenagem ao Holodum, ao Ilê Aie, ao Holodum e ao Araqueto. O negro me dá noite, é a luz e o no dia, é a beleza se fixe, é a negritude criou. O negro me dá noite, é a luz e o no dia, é a beleza se fixe, é a negritude criou. Constitui o universo de beleza, explorado pela raça negra, diga aí. Constitui o universo de beleza, explorado pela raça negra. Por isso o negro lutou, o negro lutou, e acabou invejado e se consagrou. Por isso o negro lutou, o negro lutou, e acabou invejado e se consagrou. Quero ver você, Ilê Aie, passar por aqui. Quero ver você, Ilê Aie, passar por aqui. Não me pegue, 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 não me pegue. Por favor, não me provoque, que essa terra é meu, Ilê Aie, passar. Não me pegue, 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 não me pegue. Quero ver você, Ilê Aie, passar por aqui. Quero ver você, Ilê Aie, passar por aqui. Eu sou negão, eu quero ouvir. Meu coração, é a liberdade, é a liberdade. Eu sou negão, eu sou negão, eu sou negão, meu coração, é a liberdade. É a liberdade, é a liberdade. Sou do Curuso, sou do Curuso, igualdade na dor, essa é a nossa verdade. Sou do Curuso, sou do Curuso, igualdade na dor, essa é a nossa verdade. Vamos dizer na palma da mão, vai! Eu sou negão, diga, diga! Eu sou negão, meu coração, meu coração. Tá lindo! E a galera aí do camarote aí de cima, como é que é, vai? Eu sou negão, eu sou negão, meu coração. Meu coração, sou do Curuso, sou do Curuso, igualdade na dor, essa é a nossa verdade. Sou do Curuso, sou do Curuso, igualdade na dor, essa é a nossa verdade. Cadê a galera? Na palma da mão. Tá na palma da mão. Tá na palma da mão. Tem tudo alvo perto do negão. Cadê a galera? Tá na palma da mão. Tá no festival de verão. E eu disse aiê, aiê Eu sou arco-íris e manda cascar E eu disse aiê, aiê, aiê Eu sou arco-íris e manda cascar Iêêêê, essa calabaça naê Manda cascar, ilha filha do amor Eu sou o arco-íris, manda cascar, manda cascar Ilha filha do amor Eu sou o arco-íris, manda cascar Ele, 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 ele é lesbó Cidade renascente Cidade renascente Cidade renascente Cidade renascente Ele é lesbó Obrigada